Ter o sorriso perfeito, né? O seu cartão de visita. Que tal ter aquele sorriso do artista, hein? Só de muita gente. E a gente descobriu aqui em Goiânia algumas novidades para deixar o seu sorriso. Olha, perfeito! Quem recebe a gente com muito carinho aqui é o doutor Antonelli, né? Miranda. Ele que é implantodontista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Obrigada por ter recebido a nossa equipe. É um prazer. A gente descobriu que aqui em Goiânia o senhor trouxe uma novidade que está fazendo a diferença na boca de muitas pessoas. Que é o quê? Vamos falar pro pessoal. São as lentes de contato. São porcelanas injetáveis, né? Que hoje em dia a coqueluche dentro da odontologia que tem de melhor e mais moderno. Que está fazendo muito sucesso, que realmente modifica o sorriso das pessoas, né? Hoje giramos em torno, assim, de 50% dos pacientes que necessitam do estética, eles optam por lentes de contato. Hoje é o que tem de melhor, mais moderno, esteticamente. Então, assim, na verdade já existe há uns 3 anos agora que realmente em Goiânia temos laboratórios à altura pra estar trabalhando com essa técnica. Vamos mostrar na prática como é que funciona? A gente está aqui com um sorriso aqui, né? É um sorriso. Da Tila Teixeira, por exemplo. Ela tinha uma desarmonia em formato e em cor dos dentes, né? Uma vez que o tratamento clareador já tinha sido realizado, não chegou numa estética que seria o ideal. Então, observe que, através de pequenos desgastos, foi feito todas as facetas nos dentes dela, né? De forma que restabeleceu por completo a estética dentária dela. Olha o antes e o depois. Olha a harmonia que isso daqui ficou. Ficou muito bonito, hein, doutor? Com certeza. No caso, por exemplo, que a gente vê aqueles dentes que são separados, que deixam uma harmonia ruim dos dentes. Você tem algum caso aqui? Tem, sim. Mostra pra gente como que ficou. Olha esse caso aqui. É um caso, assim, muito interessante pelo fato que os dentes eram totalmente afastados, né? E a primeira solução do problema seria colocar o aparelho. Porém, o aparelho não iria trazer a harmonia, porque os dentes do paciente eram pequenos em relação à face dele e ao tamanho da boca, né? Olha o que legal. A solução faz primeiramente o projeto, né? Isso daqui é o projeto. Está tudo em verde. Isso. A gente envia pro laboratório, o laboratório ele redesenha o dente dentro daquilo que ficaria ideal pro paciente, em termos de tamanho, né? De dente, estética. E o paciente chega nessa condição aqui e na mesma sessão ele já vê como vai ficar os seus dentes. Olha a harmonia. Em apenas duas semanas ele consegue corrigir completamente a sua estética, né? Restabelecendo a estética por completo. Olha o antes e o depois você está vendo em casa aí. Olha que bacana. O sorriso dele foi restaurado, né? Com certeza. Isso é todo um estudo, né? É, com certeza. É um estudo digital, né? A gente tem linhas de sorriso que a gente... Não é nada feito aleatório. Então, tem todas as medições que é enviado pro laboratório. Ele leva pro computador. O computador faz o planejamento digital. Em cima do planejamento digital a gente estabelece a estética final do paciente. Por exemplo, tem alguém assistindo a gente agora, tem vontade de ter aquele sorriso perfeito. De olhar assim, nossa, que sorriso bonito. Mas tem medo às vezes de desgastar o dente. Não é todo dente que precisa desgastar, né doutora? Em alguns casos, não é necessário nem desgastar. Quando o paciente tem os dentes na posição correta, o que falta é a harmonia. A gente vem apenas completando bem pequenos fragmentos de MEX, né? E vem cimentado em cima do dente, dando a harmonia final ao dente. Eu gostaria de mostrar aqui... Olha esse caso aqui que interessante. Ela tinha diastemas bem grandes, né? Que é a separação dos dentes à frente, né? Exatamente. E em cima do modelo dela, faz-se o enceramento, onde seria o preenchimento do dente, a parte que está faltando. E como eu falei, na mesma consulta, na segunda consulta, ela já vê exatamente como vai ficar a estética final. Nossa, que maravilha. Eu estou encantada com essa inovação. Quero te parabenizar por ter trazido essa novidade para a Goiânia, doutor. E as pessoas que têm alguma dúvida, elas podem entrar em contato para esclarecer sobre esse assunto? Podem, podem ligar aqui para a clínica, né? O telefone é 3942-1312. Ou podem acessar o nosso site, né? Qual é o site? www.antonelligrupodontologico.com.br Eu quero agradecer, parabenizar toda a equipe aqui da Antonelli, que sempre está em busca de novidades, deixando o sorriso perfeito. Obrigada por ter sido da nossa equipe. Obrigada, obrigada. Está aí a grande novidade. Você tem um sonho de ter o sorriso perfeito, igual dos artistas globais de TV? Bom, está aí na sua mão, né? Lentes de contato para os dentes. Vale a pena conhecer.